Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods Hoje é um FS Mods duplo, né? Dos mods que lançou no final de semana Lançou um mod no fim de semana e tal Vou mostrar pra vocês todos os mods que lançaram Começando com essa John Deere 8350, tá? Tem vídeo aí no canal falando sobre a DLC Kubota Ela que vai vir com o sistema multiplayer ali pra você poder Entrar com mais de uma pessoa no mesmo veículo Isso vai ser bem bacana Ela lança amanhã dia 28 Semeadeira John Deere 8350 com 1660 litros de capacidade Nós temos aqui uma demanda de apenas 60 cavalos de potência E você tem aqui duas opções de rodas Olha só, a padrão e essa Dual Rib aqui que é lisa, uma roda lisa, olha Não lembro de ter visto nada parecido assim, uma roda 100% lisa No caso aqui ela custa apenas 6 mil dólares e tem 5,2 metros de largura Máquina de virar feno da Massey Ferguson Um TD868DN Também demanda 40 cavalos de potência 8,7 metros de largura e custa 17.500 Para que serve isso Kong? Serve para você poçar, cortar a grama e você passa isso aqui para virar a grama Para ela secar e se transformar em feno Agora dá uma olhada nesse knocking plate Isso aqui, olha que legal Você tem aqui várias opções de cores Isso aqui é para você trabalhar com madeira Como assim Kong? Você vai colocar isso aqui no pegador E vai bater isso aqui na madeira para ajustar ela Simplesmente isso Vou tentar uma foto aí na tela Olha só que legal Você usa ali para ajustar as madeiras no reboque Transport box, caixa para transporte Essa aqui é uma TZ400 Ela abre aqui para você colocar as coisas dentro Você tem um design padrão Com ou sem esse stuff Que seria, deixa eu ver aqui Stuff, stuff não parece aqui, olha Não vai dar para ver aqui Olha só, eu coloquei elas aqui Essa da frente é sem esses stuff, né Que ela é vazia E com a opção de stuff vem um galão Uns detalhezinhos aqui dentro Enfeite Atenção Dia 6 do 7 Vai começar a semana Mud Hub Uma série com episódios onde eu vou mostrar Como fazer mods sem saber modelar ou programar 100% online e 100% gratuito Para isso, acesse o link que está embaixo na descrição Clique nesse link Você vai colocar o seu e-mail e o seu nome Você vai clicar em cadastrar Vai abrir o seu e-mail E fique atento no seu e-mail Caso você tenha as abas promoções, social e a primária Clique na aba promoções E localize o e-mail onde está dizendo Oi, aguarda a sua confirmação Clique no link de confirmação para confirmar o seu cadastro E acesse o grupo secreto no WhatsApp Massey Ferguson Um pack de Massey Ferguson 5400 Nós temos esse aqui Modelo 1, geração 1 Bicudinho para frente Nós temos aqui Várias opções De opções de cor De design Nós temos opções de rodas Do teto Que legal Configuração do teto Begon lights Luz de trabalho Para-lamas Temos aqui o para-lama frontal Para-lama traseiro Nós temos equipamento de GPS Acoplador na frente Nós temos opcionais para carregadeira Configuração de motor até 125 cavalos Depois você tem o geração 2 Depois você tem o small frame O chassi pequeno Só que olha só Esse aqui já é mais erguidinho Já é diferente Geração 1 e geração 2 Depois você tem o chassi grande Esse aqui já é bem maior Geração 1 e geração 2 E junto deles ainda vem dois pesos Uma Safe Ferguson e o outro Agco Agora não lembro O pessoal sempre comenta Fala tal, tal, tal Eu não esqueço Para mim é Agco AGCO Já era Então vem com esses dois pesos 960 kg E aí teoricamente Seis versões do trator Novo Dolly Esse aqui é o Boggyman Desert Logistics Nós temos aqui configurações de rodas Temos várias opções Olha só Nós temos aqui Opcionais dentro das opções de rodas Dentro das marcas Para-lamas Aí você tem aqui várias opções Para-lamas Bem bacana E detalhe para o braço Ó Comprido Para você engatar Em colheitadeiras Olha só que bacana Você tem também aqui O travamento O Travamento parcial Da quinta roda Você tem várias opções Várias opções Várias opções A cor do design A cor do design A cor do design Eu não Acho que é o Do 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 Para-lama Vamos ver A cor do design Azul clarin É Para-lama Bem bacana esse doll Trailer Um pack de trailers Auto-load Nós temos ele aqui Esse primeiro modelo Onde você pode Transportar com o sistema Auto-load Fardos quadrados redondos Fardos redondos Fardos redondos de algodão E fardos quadrados de algodão Vou mostrar um só Porque o trailer ao mesmo Muda o sistema Auto-load Temos aqui Configuração Do Dele Tá Ó A primeira opção É simplesmente Uma prancha Com o sistema Auto-load A segunda opção Já tem a capacidade Para 34 Fardos cilíndricos Depois você tem Aqui 93 mil litros De capacidade Ó É o mesmo Chassis Né Só que Para transportar Aqui ó Sistema Aparentemente Basculante Diferente né Depois Você tem a opção 24 metros Aí para transporte De madeiras Caramba Que bacana Depois Você tem Líquidos Cara Gostei demais Desse trailer Olha aqui Esse aqui Você pode transportar Para praticamente 80 mil litros Aí você tem A opção dele Com espalhador Aqui atrás Para você espalhar Aos 24 metros Né Isso que eu Quis dizer No caso Você pode espalhar 24 metros Aqui 79 mil litros De adubo Tá E depois Você volta Para o deck Padrão Opcional De engate Traseiro Né Para você Colocar aquele Dolly Aqui por exemplo Engatar mais Um trailer Desse Aí você tem As opções De cores A cor Do chassis Você tem Aqui a cor Do detalhe No caso Do tip body Né Isso aqui Esse aqui Por exemplo De madeira Todos eles Você muda Nessa opção De cor Aqui A cor Da cobertura Caso você esteja Utilizando A cor Do tanque Caso você esteja Utilizando a opção De tanque E depois Você tem Por padrão Também A cor Da roda Vale a pena Dar uma experimentada Nesse Nesse trailer Autoload Ele não é Autoload De madeira Arados IMT Nós temos Aqui Arado De 0,7 Metos Que é 70 Centímetros 1 metro 1 metro E 40 E 1 metro E 80 Olha só Não temos Nenhuma opção Apenas a opção Mesmo De tamanho Dele Rony MX E RX Pack Isso aqui É para a galera Que quer trabalhar Com feno Palha 1 grama Em geral Olha só Você tem aqui 4 modelos Diferentes Eles tem Cada um Sua capacidade Esse primeiro 33 mil litros 37 36 E depois 40 mil litros Vários modelos Da crony Você tem opções De cobertura Aquela cobertura Bem bacana Bem bonita Da crony Configurações De rodas Sistema De descarregamento E também Claro Obrigatório Tanque De aditivo De selagem Venues 6800 Interessante Que essa marca Está para todas As plataformas Temos aqui Configurações De rodas Pneus largos Rodas Duplas Nós temos O design Aqui Da adesivação Transparente Aqui Sem adesivo Esse adesivo Preto Um adesivo Um pouquinho Mais escuro Você tem Três opções De cores Você tem Também A cor Do design Que é O chassis E essa Faixa Essa fita Que segura Essa parte Que segura O tanque E você também Tem opção De cor De roda São 6,8 mil litros De capacidade 40 cavalos Por puxar Então praticamente Qualquer trator Puxa E ele espalha O adubo A 9 metros De largura Lucas G Spearmix 300 Taps Que nome Mais tapado Nós temos Então aqui Da marca Lucas 30 mil litros De capacidade Para você fazer Uma ração Mista Total Para os seus Animais 130 cavalos Para ligar Esse implemento Configurações De rodas E também Opção Do logotipo Mandaco 5plex Roller Isso daqui É um rolo Para você Melhorar A qualidade De camada Superior Do solo Dos seus Campos Depois que você Colheu Você vem E passa Um rolo Desse aqui Ele vai Aumentar O bônus Na próxima Colheita Você tem Aqui uma demanda De 425 Cavalos Por 22,9 Metros De largura Você tem Aqui Duas opções De cores Verde Ou preto Laber Hotel Ou nome São 185 Cavalos De demanda Para esse cultivador Com 6,2 Metros De largura O Ifo BP Series É um Pack Para você Trabalhar Com Fardos Nós temos Esse pegador Aqui Um gate De Carregadeira Front Loader Telehandler Que é Manipulador Telescópio E o Loader Que é A carregadeira Skills Tear Que é As maquininhas Pequenas Você tem Todas as Configurações Aqui O front Loader É para Trator Normal Temos Aqui Design Com 5 Ou 3 Dentes Essa opção Aqui Com Essa proteção Esse Outro Modelo Já é Um pegador Que ele Fecha Assim De lado Então serve Para pegar Fardos Quadrados Principalmente As mesmas Opções Aqui E aqui Também Hora Da gente Ver As construções Que nós Temos Hoje Começando Aqui Em produção Geradores Nós temos Esses Três Geradores A Vento No caso É Ólico Olha só Legal Bacana Você tem Aqui Seis Quinze E duzentos Mil Esses Menorzinhos Te rende Quatrocentos E oitenta Dólares Por mês Mil e oitenta Esse do meio Já esse Grandão Te rende Dezesseis Mil e oitocentos Por mês Ele é grandão Mas ele é pequeno Perto dos Do jogo Olha só Já na categoria De ferramentas Nós temos Esse container Com uma oficina Integrada Simplesmente Um container Oficina Pode ser interessante Você fazer isso aqui Instala na beirada Dos campos Onde Você está trabalhando Com os maquinários E depois Você pode vir aqui Em demolir E fazer a venda dele Ele é baratinho Dois mil Só Então você deixa Sua oficina Enquanto você estiver Trabalhando nesse campo Depois você vai lá E desmonta Essa oficina Olha só E aí você vai lá E instala em outro campo Eu acho que pode Pode ser usado assim Que fica legal É aqui de dois galpões De concreto Esse aqui Concrete E esse aqui Apenas É galpão Galpãozinho da frente Esse de trás aqui Tem a parte da frente De madeira E a de trás De concreto Já esse outro galpão É um galpãozão Aqui de madeira Olha só Vamos abrir aqui Para ver Três portas Do lado de cá Essas são interligadas Estão interligadas Uma Duas Do outro lado Aqui em silos Nós temos o BIN100 Que é isso aqui BIN100 Silo granelheiro Da marca BIN Com 200 mil litros De capacidade Já na categoria De decoração Outros Nós temos aqui Um punhado de coisa Para você Decorar sua fazenda Desde caçambos Com entulhos Com concreto Areia Madeira Olha só É isso aqui Que eu não faço ideia O que é isso Uma máquina de Moer Fazer alguma coisa Carrinho de mão Olha isso aqui Entulhozinho aqui De madeira Sofá Bitoneira Nós temos Olha que legal Bastante coisa Isso aqui é para a oficina Para você decorar A sua fazenda Para ela ter um pouquinho Mais de vida Você tem aqui um O que é isso aqui É de jogar Tênis Bacana Tem aqui parquímetro Golfinho Para você enfeitar A entrada da fazenda Tem cadeira Barco Para você colocar Aí perto do açude Da sua fazenda Carro velho Os tanques Aqui Olha só que legal Os tanques De diesel Várias opções Então aqui Para você decorar A sua fazenda De volta A categoria De silos Nós temos esses tanques Para armazenar Fertilizantes Você tem aqui Opção Duas opções Um mostra Mais o muro E o outro Menos o muro Mas basicamente É a mesma coisa No caso É ideal para terrenos Desnivelados Porque tem isso aqui Agora se for nivelado Vai aparecer igual Mas agora Vamos fazer um paisagismo Para a gente ver Vamos elevar Aqui uma parte Vamos ver o que acontece Se elevar essa parte Para aumentar aqui Aí E vamos instalar Então Esse silo Esse armazenamento De fertilizantes Você tem essa opção Está vendo Você consegue Olha aqui Esse caso aqui Olha o que ele faz Ele nivela Já esse outro Esse outro não Esse outro aqui Ele vai Ele não vai nivelar Deixa eu rodopiar ele aqui Que não está ficando bom Aí Ele não Não era para ele nivelar Isso Ele não nivela Do lado de cá Ficou todo exposto Esse aqui nivelou Está vendo a beiradinha de cá Esse aqui não Esse aqui não nivela Você tem uma opção Que nivela E a outra que não E você tem essa opção Quadrada também Para fazer armazenamento Cada um deles Tem 500 mil litros De capacidade Não esqueça De se cadastrar Para essas aulas gratuitas De como criar moods Tá Link aí embaixo Na descrição Eu vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou E fui